Catarina, o dia por aqui começou bem cedo e posso-te dizer que o tema desta 11ª edição é compromisso. Ora, para nos falar melhor deste grande evento, tenho comigo Ruben Soares. Muito boa tarde, obrigada Ruben. Olá, muito boa tarde, obrigado por estarem aqui a cobrir o evento. E parabéns por mais uma edição. Muito obrigado. A 11ª acarreta já alguma história, algum historial, portanto as expectativas por vezes já podem estar altas do que esperar neste dia do conhecimento. O que é que vocês prepararam para esta edição? Bem, esta edição bateu todos os recordes, todos os objetivos que tínhamos definido. Nós tivemos mais de 7.500 inscrições, entre inscrições para assistir presencialmente e para assistir online. E neste momento já estão neste momento no pavilhão aqui mais de 3.000 pessoas e ainda estão a chegar pessoas. O que é fantástico, sim as expectativas eram elevadas, mas comprovaram-se serem expectativas reais e é com muito orgulho e felicidade que digo que elas foram superadas. E no fundo este tema poderá fazer todo o sentido, compromisso. Neste caso o vosso compromisso em também disponibilizar o melhor evento possível, a melhor edição, mas porquê a escolha desta temática da vossa parte? Nós acreditamos que hoje em dia cada vez mais temos uma série de objetivos, uma série de compromissos assumidos e é importante sabemos priorizar quais os compromissos que nos são mais importantes, isso é um aspecto e outro também às vezes desafiar-nos para conseguirmos ser fiéis aos compromissos que definimos. Porque às vezes definimos certos determinados compromissos, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional e depois acabamos com o tempo, com os desafios que vão acontecendo, deixar para depois. Por vezes desistir fácil demais, não é? Exatamente. Toda a gente sabe a história, a história de chegar ao final do ano e dizer assim, não, eu para o próximo ano vou emagrecer, eu para o próximo ano vou para o ginásio, mas depois acontece qualquer coisa e dizer, desiste-se. Ou então aquele objeto ir profissional, não, eu vou fazer este curso, eu vou fazer esta formação, eu quero progredir na minha carreira, mas com algum desafio que acontece já se desiste. E às vezes até compromissos pessoais, não é? Vemos pessoas a desistirem também de outros compromissos, como compromissos, sei lá, de relacionamentos, por exemplo. Portanto, nós podemos falar aqui dos compromissos mais pequeninos, que às vezes podem já ser também um incentivo para compromissos maiores, não é? Exatamente. Podemos começar devagarinho, nem que seja, por exemplo, como uma inscrição no ginásio, como falou, mas é importante, nós falamos aqui do desenvolvimento pessoal e profissional, que no fundo andam de mãos dadas. Certíssimo, certíssimo. Nós, enquanto seres humanos, não temos duas vidas, não é? Nós não temos uma vida pessoal e uma vida profissional, não é? Nós temos uma única vida. Se nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos, enquanto pessoas, essas aptidões que nós estamos a desenvolver vão ser aplicadas em várias áreas da nossa vida, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos familiares. E o objetivo deste evento não é, obviamente, doutrinar ninguém, nem evangelizar ninguém. É só uma partilha de experiências, de vários oradores, de visões, de histórias de vida, que nos podem ajudar, não é? E que nós podemos, se o quisermos, não é? E se quisermos aplicar, ter uma mudança significativa para melhor na nossa vida. Nós vamos ter oradores que vão falar muito dos desafios pessoais, por exemplo, o Paulo Eagard viu-se sem pernas aos 18 anos, como é que ele, com 18 anos, superou essa dificuldade? Como é que ele enfrentou a vida? Resignou-se à sua situação? Passou por cima? De que forma? Com que resultado? E também temos questões do ponto de vista empresarial, não é? Muitos que vão, muitos dos oradores também vão abordar temas empresariais. Por exemplo, o compromisso com o bem-estar nas suas organizações. O compromisso para com a felicidade dos seus colaboradores nas empresas, não é? Por isso, há muitas ideias, muitas palestras muito interessantes que vão ser tidas aqui. Vamos contar com o Paulo Eagard, como falei, vamos contar com a Fátima Lopes, vamos contar com o Ricardo Costa, que acabou agora de sair do palco. Neste momento está a Madalena Carey também a falar de felicidade no trabalho. Vem também aí a Rita Pissarra, vai falar sobre o compromisso que ela teve para com ela de se reformar mais cedo e de viver uma vida mais desafogada, ainda quando ainda tem bastante energia, não é? Enquanto é jovem, ainda com 44 anos. Por isso, temos um painel muito grande. Temos o Fred Canticastro, vai falar sobre o seu compromisso com o seu propósito empreendedor. Vamos ter um painel fantástico. A Sofia Castro Fernandes, por exemplo, que teve um compromisso muito grande numa mudança pessoal, ela comprometeu-se com aquele objetivo pessoal de ter uma vida mais saudável, de ter mais saúde, e existiu uma mudança radical. Quem conhece a Sofia Castro Fernandes, de 2022, hoje não vai reconhecê-la, fisicamente não vai reconhecer. Fiz uma evolução muito grande, não é? Muito grande, o que é fantástico isso. Então, tentamos ir buscar várias pessoas que vão falar do tema compromisso, nas mais variadas formas como o tema diz-nos respeito, para poder ajudar. Porque a missão deste evento, e o objetivo pelo qual realizamos, é ajudar as pessoas a se desenvolverem e a crescerem. Dessa forma, ajudamos as empresas, e obviamente, também, de forma inerente, a sociedade. Bom ano, muito obrigada por ter estado convosco. Obrigado, eu mais uma vez pelo convite. Eu vou ter opinado de falar também ainda com o Samuel, mais para a frente, mas agora vamos falar também com pessoas que fazem toda a diferença também neste evento, e que sem elas, sem o seu apoio, a parceria, seria totalmente diferente. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. Que me passe aqui o microfone para poder conversar aqui com o Ricardo, que está a fugir, penso eu. Ricardo, venha lá a ter comigo. Obrigada por se juntar a nós. Aqui o Romano fez-nos aqui um belo enquadramento deste evento, e eu pergunto o porquê de se associarem e de estarem presentes aqui neste Dia do Conhecimento, não é? Nesta edição. Exatamente, exatamente. O Dia do Conhecimento já é um evento com alguma dimensão nacional. É um evento em que a Santa Precisa proporciona, portanto, a todos os envolventes conhecimento e de forma gratuita, o que é de louvar, e nós portugalenses, como primamos pela componente humana, gostamos de associar e tornar-nos patrocinadores oficial do evento. Ou seja, para vocês portugalenses também é importante marcar presença, porque este tipo de eventos também faz com que possam ter contato, não só com empresas pares, e também com quem podem criar novos relacionamentos, e dar a conhecer, não é? Portanto, é muito importante este chamado networking, não é? Exatamente. Networking é muito importante para nós, dado que, como já referi, este evento tem uma grande dimensão e, então, proporciona-nos conhecer novas pessoas e tentar contactos, potenciar clientes, promover a nossa marca, divulgar os nossos serviços e novos serviços e é sempre um ponto de ajuda para nós. Muito obrigada também por ter estado connosco. Eu vou seguir viagem, vou só lhe pedir aqui para poder passar a palavra também aqui à Centro 21, que também se junta aqui a este Dia do Conhecimento, Catarina, neste que é, então, e nesta que é a 11ª edição, mas agora tenho de a encontrar, porque, não sei, cá está ela, vou precisar de si, andava aqui perdida. Claro que sim. Muito obrigada por se juntar também a nós, está a vestir-se a rigor, não é? Para aparecer connosco. Sempre de golden jacket. Porquê? Hoje está um bocadinho de calor, não é? Mas está, hoje está um bocadinho, não é? Mas, e tirei que tive que o tirasse, mas esta é a nossa imagem, não é? É a nossa imagem de marca. É a nossa imagem de marca e é o vestir a camisola também, não é? Exatamente. E é o vestir a camisola que vos traz também aqui, mais uma vez. Também, também, sim. Já é o terceiro ano que estamos presentes no DDC do Sampsis. O primeiro ano foi um ano mais atípico, porque foi logo no pós-Covid e tínhamos cerca de 500, 600 pessoas e, portanto, entretanto percebi, e também foi o meu primeiro DDC para mim, não é? E, portanto, percebi nesse primeiro DDC que era um evento muito rico, muito rico em experiências, muito rico em conhecimento, muito rico em inspiração e, portanto, não hesitei estar aqui no segundo ano, estar agora aqui no terceiro ano, para mim, não é? E trazer a equipa é importante. E trazer a equipa, sim. Ou seja, o que nós conseguimos perceber também é que é um espaço mesmo de inspiração. Sim, sim. E de, talvez, algumas dicas, métricos que podem levar depois para as próprias empresas e incorporar entre vocês, não é? E é também ver a possibilidade, este tipo de eventos, não é? Que é um evento de mindsets, de prestar ajuda no compromisso e naquilo que é o compromisso com eles próprios, ajuda bastante. As pessoas vêm cá, ouvem os oradores, a equipa vem cá, ouvem os oradores e levam-se. E, sim, é importante ter aqui a equipa, como é óbvio. Muito obrigada também por ter estado connosco. Eu vou seguir viagem. Com certeza. Porque vou falar também ali ainda com o Rui. Um excelente evento para vocês. E obrigada por marcarem presença também aqui connosco. E resta-nos terminar esta primeira parte, claro, a conversar com o Rui, o Rui, que é da XD Software e que também marca presença mais uma vez aqui no Dia do Conhecimento. Rui. Bom dia. Bom dia. Passo-lhe aqui a palavra. Obrigada também por se juntar a nós. Muito obrigada. Penso que o ano passado já nos encontramos, portanto, sei que também já é recolhido. Oi, aqui vem o nosso... Uma novidade. Essa é a nossa novidade. É uma novidade. Que maravilha. Portanto, até vamos começar por aí. Sim, com certeza. Mas não é um ano igual aos outros, é um ano com novidades. Nós temos várias novidades, quer a nível de software, portanto, que a XD desenvolve há 12 anos. Lançamos agora a versão de 2024 com bastantes novidades a nível de software para as várias áreas. E depois, noutra empresa que nós criámos há pouco tempo, que é a BSI, dedicada apenas a hardware e dispositivos para apoio na área onde é que nós inserimos, seja na área do ponto de venda, fabrico, etc., para os quais nós temos software, agora decidimos lançar uma empresa para distribuição de hardware em si. Onde se incluem estes robôs que acabaram aqui de passar. Poderão ser utilizados na restauração e em outras áreas? Em várias áreas, sim. Na restauração e na hotelaria. Na restauração o que faz é levar os produtos através do nosso software. Nós damos alguns comandos, ou o cozinheiro no nosso software da cozinha diz, olha, leva isto à mesa 20, à mesa 20, e os robôs vão levar. No caso da hotelaria, por exemplo, a room service vai levar ao quarto, inclusive, se o elevador ativer portas, ele próprio envia o comando para o elevador, entra, vai ao quarto, etc. Que maravilha, ou seja, super autónomo. Rui, numa palavra, porquê é que é tão importante para vocês marcarem presença e associarem-se também aqui à SAMSIS? Eu vou usar, se calhar, o mote da SAMSIS deste ano, que é o compromisso, não é? Compromisso, por um lado, com os nossos parceiros já, distribuidores, compromisso com a própria SAMSIS, porque todos os anos eles dão a oportunidade de passar conhecimento gratuito, de uma forma generosa, à sociedade, como dizia a apresentadora no início deste evento, e nós queremos estar também com compromisso nesta ação, não é? De passar conhecimento, claro, naturalmente, estando também aqui como mais um ponto de oportunidade para apresentar as nossas soluções, quer da XD, quer agora da BSI. Rui, muito obrigada também por ter estado connosco. Catarina, eu vou continuar por aqui, temos mais a abordar também nesta que é então a décima primeira edição deste grande dia. Até já.